E aí galera do canal! Beleza? Fala de vídeo! Galera da Titã, tá na área Domingão, dia 29... Eu acho que é 29 né? Dia 29 de janeiro de 2017 Domingo, bastante sol, é perfeito para aquele banho de mar Então, estamos aqui, eu e minha esposa Indo em direção a Praia do Francês Litoral Sul de Alagoas Litoral Sul de Alagoas E galera! Praia do Francês, porque praia do Francês Segundo aí relatos Agora eu vou falar um pouco de cultura para vocês Que meu canal tá meia cultura Praia do Francês é porque Segundo historiadores aí Os franceses Atracaram naquela praia Por isso o nome, Praia do Francês É cultura cara, é cultura Tá próximo, tá próximo aqui do Maceió Do centro do Maceió aqui É... A Praia do Francês É aqui no... De Marechal de Eudora, né? Marechal de Eudora, francês Praia do Francês Fácil de achar Já tô chegando aqui, ó Pra quem vem de Maceió Pega... A esquerda No trevo No trevo Embaixo do viaduto de Marechal, né? Ou viaduto aqui do francês Ó, tá lá Praia do Francês Marechal de Eudora e Barra de São Miguel Barra você segue em frente Pra o francês Ou pra Marechal Você pega a direita No viaduto Quando você chegar aqui No viaduto Você pega a esquerda Então você vai para o francês Praia do Francês A mais bela Já foi considerada a mais bela do Brasil, viu? Tem esse título aí Mais bela do Brasil Praia do Francês É... Eles até colocaram no... 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 No viaduto aqui, ó Praia do Francês A mais bela do Brasil Olha lá, o pessoal tirando foto No... 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 No memorial, olha Aqui tem um memorial A... Marechal Deodoro da Fonseca Já foi presidente do Brasil Acho que é isso, né? Se eu não tiver errado Enferreadinho Tá ali, ó Marechal Deodoro Sua estátua imponente Bom... Temos ali o viaduto A esquerda E já estamos No Francês Daqui a pouquinho A gente chega a praia Francês Pousadas Pousadas E mais pousadas Aí, ó Quem quiser vir curtir aí a praia Vocês que vem de fora, né? Então, ó O que não falta é... Pousada, meu irmão Pousada Ótima culinária aí A culinária de praia é sempre muito boa, né? Peixada Sururu Camarãozada Pra quem é farofeiro como eu Tem aquele galetinho na beira da estrada aí, ó Os ônibus A galera que vem fazer aquele piquenique, né? A galera faz aquelas excursões Isso é muito... Eu fiz muitas excursões Muitas excursões, né? Principalmente quando eu morava lá na Jaqueira E aí, galera da Jaqueira Que lhe salve Tamo junto Galera da Jaqueira De todas as outras quebradas de Maceió, né? Jaqueira aqui numa bomba Bebedouro João Sampaio E várias outras Galera da colina Salve salve E é isso aí, galera Tamo chegando Pousadas Mais pousadas Deixa eu sair daqui E não tá dando certo Será que eles vêm por aqui, moço? Ligar pra ver se eles chegaram, né? Também, né? Muitos artesanatos aí, ó As barraquinhas artesanatos Bolsas de palha, chapéus E muita coisa Muita, muita coisa Pode passar, senhora Pode passar, ó Olha aí, ó Muito bonita a cidade Vou dar um... Vou dar uma voltinha aí Ó Pavimentada Bonitinho, né? Assim, na cidade Francês, né? Tudo bonitinho aqui, ó Tudo bonitinho, tudo organizadozinho aí, ó É o francês, galera Vem conhecer É a primeira vez que eu venho para... Que linda essa pousada, velho Ó Linda, linda, velho Pousada... Hotel Hotel Ponta Verde, ó Primeira vez que eu venho aqui Pra tomar banho, né? Eu já vim aqui com a galera à noite Vim dar um rolê de moto Mas é a primeira vez que eu venho Pra tomar um banho Pra curtir a praia Mas o visual é muito bonito Muito bonito mesmo Tô dando um rolezinho aqui Pra mostrar a vcs Ó Ligar para eles amor Olha uma orquídea aqui, olha que massa Para iberi estacionar, para iberi estacionar Olha uma vaga aqui Eu vou botar nessa sombra, eu achei uma sombra, aleluia Ah, pode estacionar desse lado, pode né, não pode do outro Olha a Nilson aí, chegamos, estamos nós no francês, vamos para a praia Minha primeira vez no francês, uma bolsinha pesada Não Tá com raiva? A Dai veio de... A Dai veio de... De busão Veio de busão, tá se escondendo a Dai Olha o Cacá Tá com raiva E quem não é com raiva? Não acredito não, vocês dois né Olha Vou botar outro mergulho Vai dar outro mergulho Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música O prato francês está aprovado, já é top, inclusive a areia aqui é repleto de ninhos de tartaruga, incrível que pare. É uma parte que é reserva, né? Existem várias plaquinhas onde tem os ninhos. As tartarugas vêm durante todo o ano fazer a desova aqui na praia. E, né? Que torna a praia ainda mais espetacular, né? Isso mostra que a diversidade, a fauna marinha é muito boa. E a gente tem que ajudar aí, tem que contribuir com isso, né? Quando vem a praia, você tem que pegar o seu lixinho, levar de volta ou na lixeira, não jogar na areia, jogar no mar. Meu saquinho já tá aqui, ó. A gente vai comendo, vai juntando ali e depois disso, ao fim do nosso turno aqui, como a gente achar que deve ir embora, a gente fecha o saquinho e vai pra lixeira. Entendeu? Eu encerro o vídeo por aqui. Quem gostou da praia do francês, já vai deixando aquele like, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem não é de Maceió, vem conhecer nossas praias, vem conhecer nossas coisas naturais. E é muito bom, velho. Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.